Olá amigos do Esporte 10, nós estamos aqui com a galera do judô, são os outros campos, vários atletas acabaram de chegar do Canadá no campeonato da World Master. O campeonato Master é uma organização internacional que realiza o campeonato de Master já há vários anos. Atualmente a Fiji está absorvendo essa categoria, não existia no cenário internacional da Fiji, a Federação Internacional de Judô, que é o órgão máximo, coordena inclusive os mundiais e a Olimpíada, não existia essa categoria Master, acima de 30 anos. A World Master começou e a Fiji agora assimilou, que é o campeonato que tem trazido inclusive vários campeões do passado, campeões olímpicos e mundiais que estão disputando o campeonato de Master. Esse pessoal, galera de São José dos Campos, eles têm mais de 30 anos, mas ainda vários deles competem nas categorias principais, são inclusive da seleção de judô da nossa cidade, jogos regionais, jogos abertos, você deve estar até familiarizado, você que é aí nosso telespectador do Esporte 10, familiarizado com esses atletas. Eles vão estar se apresentando e falando pra gente a categoria e o título que eles ganharam nesse campeonato internacional. Eu sou o César Rocha, lutei no M2 até 73 quilos, fiz 5 lutas, infelizmente perdi na final. Fiz 5 lutas no absoluto e infelizmente perdi na final com o nosso amigo Jacaré. Fiz 3 lutas no Mundial de Solo e infelizmente perdi na final com o mesmo canadense que eu perdi na categoria. E fiz duas lutas na equipe e a equipe também infelizmente foi vice. Conclusão, eu sou 4 vezes vice. Fui vice-score, lutei no M1 pesado, fui vice-campeão no M1, fui vice-campeão no Neo Azar e terceiro no absoluto e pesado. Alexandre Jacaré foi campeão no M2 meio pesado, campeão no Neo Azar e campeão no absoluto M2. E vice-campeão na equipe. Giovanni da Cunha, campeão no Tatuaz e no Neo Azar, M2 meio a meia. Vice-Carlos Guapo, campeão até 90 quilos, peso médio, campeão absoluto, vice-campeão na equipe, campeão no Neo Azar. Eu sou Mangueira, sou M1 pesado, fui campeão no meu peso e vice no absoluto e vice também na equipe. Então vocês veem aqui que a galera toda medalhou, né? O César até brincou que ele foi 4 vezes prata, mas não é só prata, né? Prata num campeonato mundial. Campeonato aí nacional é um título de peso. Então isso demonstra a base que eles têm. É a base do judô de São José dos Campos. Várias escolas aqui. Nós temos atletas que são oriundos de escolinha da prefeitura, que é o caso do Vinícius Cury aqui, o caso do Alexandre Mangueira, né? Temos atletas aqui como o Giovanni Cunha, que é da base da Associação Hirakawa de Judô, que vai se observar na Seleção Cidade também com vários atletas aqui, hoje da Seleção de São José, que foram formados pela Hirakawa. Então é uma base técnica muito forte daqui de São José dos Campos, tá? E parabéns para o judô de São José. Categoria más, nós teremos ainda neste ano aqui no Brasil, no mês de novembro, o campeonato brasileiro de máster, que eles estarão disputando. Eles já disputaram o paulista no primeiro semestre também. E eles têm pela frente também campeonato paulista. Então parabéns para vocês. Somos nós do Esporte 10. 10 vezes mais esporte para você.